Música Nem nos nossos sonhos mais ousados, né, imaginamos que isso pudesse acontecer. E com a chegada do programa Rede, nós já caminhamos bastante, né, e estamos melhorando. E o interessante é que a gente consegue chegar nas cinco regiões do país, coisa que antes a gente não conseguia. E o que é bem interessante também nessa parceria é que a gente consegue envolver as comunidades na decisão do negócio. Música Todos os projetos de inclusão social, seja com associações e cooperativas, geram oportunidades para que a gente desenvolva cadeias produtivas nessas localidades próximas às nossas operações. Música Eu acho que vai ser um grande avanço aí, pulpo e pequeno produtor, ele saber que a fruta dele, lá do quintal dele, vai estar sendo vendida numa grande rede de supermercado, né. Música O nosso sonho é fazer com que Xambioá e nós possamos ficar conhecidas através das nossas mesmas, através do nosso trabalho. Música Hoje o principal cliente nosso é a Conab, que é o programa do governo federal, o PNAE também, né, que é direcionado à merenda escolar e colocar nas prateleiras, nos mercados. Música Com a associação equipada, né, com prensa, maquinário, caminhão para fazer coleta dos resíduos, contamos com o aumento da produção e renda dos catadores que estão dentro da associação. Música O trabalho do conselho é muito bom, é muito bom. Eu participo desde quando criou e nunca faltei em uma reunião. Eu acho que esse é talvez o principal legado, em que nós estamos estimulando os cidadãos a pensarem que juntos eles podem construir um futuro melhor. Com o projeto Redes, vai tornar possível, né, com a implementação da agroindústria, com o licenciamento ambiental, com os selos de inspeção, a gente acessar um número maior de mercado. Esse é um dos pontos até que me alegra, por estar vendo a sociedade se envolvendo. Nesse processo, com certeza aumentou a nossa produtividade e, consequentemente, aumentou a renda familiar. Nossa, mas é excelente, viu? Não tem nenhum para se falar assim. E aí, nessas alturas, foi entrando mulher, eu esqueci de falar. Foi entrando, sabe? Ah, e uma viu que o tênis dava certo, foi entrando, foi entrando. Agora nós estamos em 36, 36 mulheres, né? Ah, a gente sonha em ser, assim, o maior produtor de hortifruti do município, né? Música 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 Música